vai se preparando para a cobrança o garotinho meca, camisa número 7 para a equipe do Bragantino, vai autorizar o senhor Diego de Oliveira meca a cobrança ele bate de perna na canhota, mão na cintura olhou no cronômetro o senhor Diego de Oliveira vai autorizar meca a cobrança, mão na cintura expectativa, coração na ponta da chuteira autorizado, primeiro toque na bola de perna na canhota o chute, gol do Bragantino Nelma, homem da fera camisa de número 7 na direita do goleirão, bem colocado, bem batido churante para a equipe do bairro das indústrias autorizado primeiro toque na bola o chute gol gol da equipe do bairro do bairro das indústrias Luiz Carlos e que golaço com categoria ali Luiz Carlos agora vai o garotinho do golaço balaca para a cobrança ele que fez um golaço aí no finalzinho do jogo vai autorizar o senhor Thiago de Oliveira autorizado primeiro toque na bola o chute e a bola bate no travessão a bola explode no travessão Bruno mais alto cobrança agora para a equipe do bairro do bairro das indústrias primeiro toque na bola segundo o chute defendeu o Vamberto que defesaça do goleiro Vamberto cresceu bem ali perdeu o babuxa sem tirar os méritos do goleiro o Vamberto surote para o Bragantino primeiro toque na bola segundo olha a batida defendeu o goleiro ali da equipe do bairro do bairro das indústrias mais um surote para a equipe do bairro do bairro das indústrias primeiro toque na bola segundo bateu na trave na trave desperdiça o surote começa por Bragantino primeiro toque na bola segundo o Ghibli gol do Bragantino do Bragantino cobrança agora para a equipe do bairro das indústrias primeiro toque na bola tentou o Ghibli Vamberto cresceu bem o Vamberto dando uma vitória a equipe do Bragantino paparazes paparazes de futebol maduro se liga e aqui tem jogo todos eles o Bragantino incêndi no no Obrigado.